Oi pessoal, eu sou a Caroline do Centro Umbandista Estrela Dourada e hoje eu vim aqui para ensinar para vocês a fazer um pó de encantamento com o intuito de estar utilizando para tratar doenças, tá? O pó de encantamento, ele é uma magia muito antiga, eu fui aprendendo conforme vivência de terreiro e eu tenho uma receita que eu faço e ela dá super certo e hoje eu vim passar essa receita para vocês, tá? Primeiro eu vou passar o que vocês vão precisar para começar essa preparação Sassafras, para quem não conhece, isso daqui é sassafras, tá? É muito bom para cura, é anti-inflamatório Folha de louro, né? Todo mundo conhece, eu tenho uma pequenininha porque as outras já queimei Então folha de louro E erva doce, aquele chazinho que a gente compra de erva doce E a canela, aqui eu tenho canela em pó, então tá em pó, é mais fácil E também penba ralada, tá? Para quem não tem esse hábito, compra uma penba, você consagra para algum orixá e rala ela Não necessariamente precisa ser uma penba consagrada, tá bom? Você pode consagrar na hora que você estiver preparando pó, não tem problema Então o que eu fiz? Eu peguei o sassafras, vou mostrar para ficar o sassafras, a folha de louro e a erva doce E queimei, queimei até virar pó Então eu fiz isso aqui no algidar, vou mostrar para vocês Esse daqui é o pó dos três Eu misturei os três e coloquei para queimar E depois eu pilei no próprio algidar, peguei um monte de pilão até virar o pó Aqui que nós vamos fazer, nós vamos misturar esses pós Vou mostrar para vocês Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, tá? Então eu vou misturar Primeiro eu vou peneirar esse pó que eu preparei do sassafras, da erva doce E da folha de louro Então eu peneirei Essa daqui é a parte que não queimou, tá? Acho que vocês estão conseguindo ver Estou peneirando aqui, tá? Ó, virou um pózinho bem fininho, tá? Então o que eu vou fazer? Depois desse daqui eu misturo a canela em pó Canela em pó E a pêmba ralada Aqui o que você pode estar utilizando? Uma colher de canela em pó e uma colher de pêmba ralada Então ó, vai ficar assim Depois eu vou misturar eles Ele vai ficar um pó bem fininho Vocês conseguiram ver? Ó, vai ficar um pó bem fininho Depois que eu misturei esse pó Eu vou fazer a consagração Eu vou rezar Eu vou pedir para que esses elementos Através da sua essência Possam me auxiliar É auxiliar as pessoas que vão utilizar dele Para ter o tratamento de cura O tratamento da doença que elas estão passando Então eu coloco a minha mão Por cima do pó E faço as minhas orações e os meus pedidos Que através desses elementos Esse pó possa tratar as pessoas que utilizar ele Para a cura Para tratar essas doenças físicas Mentais, espirituais Auxiliando ela nos processos de cura Das doenças que estão em seu corpo Na sua mente e no seu espírito Então fiz a oração Você pode fazer um Pai Nosso Vem Maria e oração O que você quiser E depois você guarda ela num potinho Eu tenho o hábito de guardar num frasquinho assim Então eu vou colocar muito desse potinho Vou pôr aqui para não espalhar o pó No ambiente Ó Certo? Eu coloco aqui e vou usar E vou pôr a minha tampinha Então como que eu vou E eu posso guardar ele Tá? Ele pode ser Ele pode estar comigo aonde eu for Isso é que é importante Eu vou mostrar para vocês Como você vai utilizar o pó Você põe um pouco do pó na mão Você pode utilizar ele assoprando nos ambientes No ambiente que está alto Tá vendo? Você assopra Ele é super fininho Então ele espalha pelo ambiente Isso é ótimo Você pode também Você pode também Tá? Pegando o pó Passando na sua coroa Passando pelo seu corpo Passando por onde você está sentindo dor Então eu estou com dor de cabeça Você vai passar o pó na cabeça Estou com dor de garganta Passa o pó na garganta Tá vendo? Ele já fica Passa o pó na garganta E sempre mentalizando o que? A cura, a proteção, a sabedoria Pedindo para que cure a sua questão física Espiritual, mental A sua dor que você está sentindo nesse momento Além disso Você também pode estar utilizando esse pó Em comidas Então, por exemplo Eu vou preparar um arroz Vou preparar uma carne Vou preparar meu almoço Você pode pôr uma pitadinha Como se fosse uma pitada de sal Põe uma pitadinha na comida Todo mundo que ingerir essa comida Vai estar se alimentando dessa energia de cura Que você preparou Entendeu? Então, você pode soprar na cama Da pessoa que está enferma Você pode passar no corpo da pessoa Que está acamada Então, você pode utilizar de diversas formas Com esse aspecto De trazer a cura e a saúde física Principalmente A espiritual e a mental Também para essas pessoas Tá? Então, eu espero ter ajudado Que você possa utilizar o seu pózinho Com sabedoria E que ele possa te auxiliar Na sua caminhada Axé e até mais